Oi, Helicórnios, tudo bom? Então, Unis, hoje, como vocês já viram no vídeo, vou mostrar meu primeiro dia de aula Que, na verdade, não é meu primeiro dia de aula Meu primeiro dia de aula foi dia 29 de janeiro Até tentei gravar no meu primeiro dia de aula, só que, tipo, não deu muito certo Então, talvez esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado Mas é isso aí Então, eu só queria mostrar como eu vou ir, mais ou menos, na minha rotina E é isso Espero que vocês gostem Não esqueçam de dar o like, não vou ficar pedindo toda hora, porque eu sei que irrita Mas deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e é nóis Gente, pra começar, eu vou arrumar minha cama E, tipo, eu tenho que terminar uma lição de casa Que eu comecei Eu tenho que terminar ela Mas eu vou gravar tudo direitinho pra vocês E aí, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou explicando, tá bom? Mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, então, é escovar meu dente, claro E depois eu já vou arrumar minha cama, então vamos comigo Gente, vocês ignoram a hora que tá uma barulheira aqui na minha rua que eu não tô entendendo E vocês também ignoram minha voz Juro, não sei o que tá acontecendo, eu tô muito rouca Tipo, eu nem gritei esses dias Pelo menos eu acho Ai, calma aí, gente, tá balançando Foi E ping-se-chais, hein, e não é tão bom? Pfff Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Enfim, gente, eu só vou tomar banho E, tipo, ele vai ser um banho bem rápido porque eu vou procurar não molhar meu cabelo Esfitagem E, tipo, eu quero deixar ele assim, sabe? Só que eu vou dar um volume E, tipo, eu já vou entrar no banho agora Pra eu já ficar livre, só me arrumar mesmo e ficar livre e não me atrasar Tcharam Só que eu ainda vou dar bastante volume e fazer um baby hair, né, gente? Porque senão não dá Mas ele tá assim Eu vou lá e volto aqui com vocês e mostro meu uniforme, né? Mas, eu não vou mostrar não, gente Porque, tipo, vai ficar muito longo o vídeo Também por causa que não pode mostrar a marquinha lá da minha escola Então eu ainda vou mostrar, entendeu? Mas, enfim Vocês que sabem Na verdade, vocês não Ai, gente, o que eu tô falando? Eu tô com muito sono E é isso, eu vou tomar um banho pra poder acordar Porque eu já tô falando merda aqui pra vocês Não tô nem sabendo mais o que eu tô falando, entendeu? Então eu vou agora tomar banho E depois que eu me trocar, eu mostro pra vocês o que eu vou fazer Provavelmente eu vou tomar meu café Que eu tô morrendo de fome Então, é isso Gente, já são 10h28 E agora eu tô indo tomar meu café Eu vou lá tomar E, tipo, depois eu volto E continua a rotina, tá bom? Mas, provavelmente eu vou comer uma melancia E um pão com mortandela e chocolate Que é isso que eu tomo todo dia Que eu amo isso Enfim Já tô mais animada E depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, já me vesti Tô aqui com o uniforme da escola Não vou mostrar a marca Mas... A marca não Não sei se vocês entenderam Mas, ó Eu vou com esse blusão daqui da minha escola Tá bom? Ele é bem grandão E eu gosto dele Pra usar ele no frio, obviamente Tô aqui com uma blusa minha Que não é regata Mas é uma de manga até aqui E tô com a minha calça Enfim, é isso Eu não sei com que tênis eu vou Porque, tipo, tá chovendo E tem um monte de lama aqui na minha casa Então, eu não sei É um basiquinho E, tipo, não tem problema de sujar Porque ele é preto Então, eu acho que eu vou com ele Na verdade, eu queria ir com o meu da Adidas Ou da Vans Mas eu não sou nem louca De usar ele Nesse... Nessa almacera E, tipo, agora eu acho que eu vou cuidar Do meu cabelo mesmo E depois eu já vou almoçar Porque, tipo, eu tô atrasada Enfim, espero que dê tempo De fazer tudo que eu tenho que fazer E, tipo, eu tô atrasada Gente, agora são exatamente 10h50 E eu tô super atrasada Mas, tipo, como tá chovendo Eu acho que a minha tia vai chegar Um pouco atrasada Mas, tipo, fiz um penteadinho básico mesmo Só prendi aqui em cima Porque eu achei que ficou mais bonito assim E aí, aqui eu vou fazer um wave hair Depois que eu almoçar Eu tô indo almoçar agora E eu não vou mostrar o que eu vou almoçar Por causa que o meu celular tá carregando Senão eu não vou ter como gravar pra vocês Mas, enfim, gente Depois eu volto e mostro pra vocês Gente, ó Já escovei meu dente Já coloquei um negocinho Pra tirar o mau hálito E eu coloquei uma pulseirinha Buscou Girl, tá bom? Eu sempre vou almoçar Porque ela combina bastante Com o meu uniforme Então a primeira coisa que eu vou fazer Gente, eu tô bem atrasada Então eu vou fazer uma coisa bem simples Eu tô passando esse cânido aqui na Nivea Provavelmente esse dia Deve ter visto alguém usando Porque ele tá bem famosinho ultimamente Ele, na verdade, é da minha mãe Mas, tipo, ela deixa eu usar normal Porque, tipo Eu também preciso dar também a pele, né, meninas? Então, depois eu espalho com a mão mesmo Passar o químelo, eu acho É o corretivo que eu uso E a esponjinha Geralmente eu deixo ela meio úmida com água Então eu vou molhar ela um pouquinho Deixa eu deixar ela um pouquinho úmida, tá? E eu passei o corretivo Então agora eu vou vir aplicando Aplicando não, né? Espalhando E no começo ele fica bem claro, gente Porque como eu tô na praia Ele tá bem clarinho Mas, tipo, depois eu vou passar um pó por cima E vai dar uma melhorada E como eu tô com flecha Ele tá bem clarinho Mas não se preocupe Que vai dar certo Vamos ver lá Nem sei que marca que é esse pó, gente Porque, tipo, ele tá assim ultimamente Mas, sei lá Só usa um pó aí Se você quiser gostar da sua cor, da sua pele E pronto E, tipo, como eu vou tá com óculos e vou passar Um rímel Vai dar uma... Vai dar uma diferenciada, entendeu? Então nem dá pra eu ir tanto, tanto assim Esse daqui é o rímel que eu uso Que é bom Eu acho ele muito bom Não é máscara Mas eu uso ele E eu não vou gravar passando ele Porque sempre que eu gravo dá merda Ai, gente Nem sei qual é esse Ó, mas eu já até tenho visto Ele tem três cores É uma paleta de iluminador, ó E meio espelhinho também Eu gosto de usar esse daqui do meio, tá? Que eu acho que ela é muito boa E, tipo, hoje eu só vou passar um pouquinho na nariz Viu como gera uma diferença? Gente, sério Eu tô muito gata Deus amarece As beijosas que lutem Gente, sério Amém Estou pronta Já não, estou pronta Agora eu só vou passar um gloss mesmo E sim, eu quebrei ele, tá? Porque ele tinha um outro rosinha Esse que eu já deve ter visto E aí ele partiu o meio Gente, sério Aqui na câmera eu tô muito estranha Deus é mais Agora, gente O que eu vou fazer? Colocar meu óculos e pronto Ai, meu perfume Esse era o perfume da minha mãe Ela deixou usar como é o meu primeiro dia de aula Ele dá o boticário E... Pode colocar meu óculos e fazer baby hair Baby hair eu não sei se eu vou gravar pra vocês Now I'm at home I'm all alone Bout to pick up the telephone Got to call my genie so he knows Yeah, I wish I was tired I wish I was fast Wish I could shine with a bag full of cash Cause if I want you I gotta have that Got to kill you sweet boy I wish I had started I wish I had flash Wish I woke up with a butt and a ride Cause if I want you 21 minutes in two I gotta go so I tell that girl I'm gonna slaughter this 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 I'm gonna slaughter this